A administração regional informou que 17 civis, entre eles três crianças, morreram nas últimas 24 horas por disparos de artilharia em Gorlívka, reduto separatista a 45 quilômetros ao norte de Donetsk. Fortes explosões também foram ouvidas na cidade durante a madrugada e por volta do meio-dia desta terça-feira. Em Lugansk, outro reduto separatista, as autoridades locais informaram sobre a morte de cinco civis. Nos últimos dias, o exército ucraniano ganhou espaço sobre a rebelião dos pró-russos. Os confrontos voltaram a impedir nesta terça-feira, pelo terceiro dia consecutivo, o acesso dos especialistas holandeses e malaios ao local da queda do Boeing 777 da Malaysia Airlines. A escalada de violência aumentou depois que o avião malaios foi abatido, segundo as potências ocidentais, por um míssil terra-ar. A aeronave viajava de Amsterdã a Kuala Lumpur. A derrubada, de acordo com a ONU, pode ser considerada um crime de guerra.